Para, para, para tudo. Eu sei que você gosta que eu faça isso. Hoje eu quero te dar uma dica aqui para você descobrir qual o melhor DNS para a sua região é e assim melhorar bastante a velocidade da sua internet. Eu sou Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. Antes de começar, pessoal, somos mais de 150 mil inscritos. Eu pretendo ainda ter a meta desse ano ainda chegar a 200 mil inscritos e eu conto com você. Então você que está pela primeira vez, não é inscrito, desce aqui a tela, já se inscreva no canal, convide amigos para se inscrever também. É o seu canal BPV, canal de tecnologia. Nós precisamos aprender como descobrir o melhor DNS para a nossa região. Muitas vezes aquele DNS que está funcionando para mim aqui onde eu moro, aí de repente onde você mora, ele não vai funcionar tão bem. Mas para você resolver esse problema, eu te apresento uma solução. E a solução, pessoal, é esse programinha aqui chamado Namebench. Esse programa faz a verificação do melhor DNS, tanto primário como secundário, para a sua localidade. O link para esse programa vai estar aí na descrição do vídeo. Para o Windows e para o Mac, do programinha Namebench. E vale lembrar que no Windows ele é executável, você não vai precisar instalar ele. Aí depois que você extraiu, ele vai dar essa interface aqui, é pequena, mas é fácil de usar. Aqui ele vai mostrar os DNS que você está usando no momento, aqui em cima. E no restante aqui você não precisa alterar nada. É só clicar aqui, pronto. Aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque ele demora bastante, pessoal. Para fazer toda essa varredura e verificar qual o melhor DNS. Bom, acabou aqui, demorou praticamente uns 40 minutos, aqui no meu caso. Aí ele vai abrir essa página aqui no navegador. E aqui ele vai mostrar o melhor DNS primário e secundário, nesse cantinho aqui. Aqui mostra o quanto a sua internet vai ficar mais rápida. No meu caso aqui, usando esse DNS, a minha internet ficou mais rápida, 8.1% mais rápida. Eu já estava utilizando o DNS muito bom, por isso que a porcentagem não foi tão alta. Mas no seu caso, se você estiver utilizando o DNS ruim, às vezes chega até 100%, até mais, de melhoria na sua conexão. Agora chegou a hora de a gente alterar esse DNS. Já descobrimos quais são os melhores. Então nós vamos alterar. Podemos alterar direto no modem ou roteador. Lembrando que alterando direto no modem ou no roteador, todos os computadores ligados a esse roteador vai ter a usabilidade desse DNS. Você não vai precisar alterar em aparelhos individualmente. E também vou mostrar como alterar no ambiente do Windows. Ou seja, no PC. Se você alterar no PC, esse DNS vai ficar em uso somente naquele PC. Outra coisa importante que eu quero passar para vocês, que a modificação no modem ou roteador depende muito de aparelho para aparelho. Eu estou fazendo aqui no TP-Link. Então eu te aconselho, se você tiver qualquer problema, mas geralmente é bem parecido os nomes. É só você seguir o nome que eu vou dar aqui. Mas se você tiver algum problema, basta você pesquisar no Google como alterar, como mexer na setup do modem e você coloca o modelo e a marca do seu modem. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver como muda no modem ou roteador. Você vai vir aqui na pesquisa. Vamos escrever aqui CMD. Aí vai abrir aqui o antigo DOES, o Promet de Comando. E você vai digitar IPConfig. Nós precisamos desse gateway padrão aqui. Então você anota esse número, vai até o navegador da sua preferência e você digita esse número aqui em cima no endereço. Aí vai abrir essa caixinha aqui para você colocar a senha. Aqui também difere de marca para marca. Enfim, se você tiver qualquer problema com a senha, você pesquisa no Google a senha para o seu roteador. Aí você coloca o modelo e a marca dele. Bom, geralmente é admin, admin. Aí você faz o teste aí. Você vai vir na opção aqui na aba Interface Setup e LAN. Geralmente está nesse caminho. Aí você coloca aqui, ó, tanto o primário como o secundário. Então basta você copiar lá, naquela página que abriu, que o NemeBent abriu. Coloca aqui respeitando os pontos, tá, pessoal? Isso é muito importante. E depois você coloca aqui o secundário. Aí depois basta você vir aqui embaixo e clicar em Save para que o seu roteador venha salvar todas as alterações. Para você que não entende muito de configuração de modem e você quer fazer individualmente nos aparelhos, no PC você vai vir aqui, ó, nesse televisorzinho. Aí você clica aqui com o botão direito do mouse, abrir central de rede e compartilhamento e vai vir aqui em Ethernet. Clica aqui em Propriedades e seleciona o IP versão 4, que é o IPv4. Clica em Propriedades, marca aqui, ó. Aí é só você colocar aqui tanto o DNS primário como também aqui o alternativo, que é o secundário. Depois dá OK e pronto. Eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo as opções também do DNS do Google, o DNS público, que é um DNS também muito rápido. Vou deixar também o DNS do OpenDNS, que é muito bom também. E também do GigaDNS, que também é excelente. Tô deixando também esses dois vídeos aqui na tela. Caso você não tenha assistido, vale muito a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho